Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo, meus amigos, vou fazer aqui com vocês uma assinatura da Game Pass Ultimate. Olha aqui, neste mês está saindo 5 reais pra mim. Então, galera, eu loguei aqui com a minha conta da Microsoft e vou fazer aqui com vocês esta assinatura aqui. Descer um pouquinho aqui, você vê, tem várias vantagens aqui pra você jogar todos os títulos aí, tá bom? Do Game Pass, bem bacana, galera. Olha aí, mostrando pra vocês aqui a página, tá bom? Da Microsoft. Está aqui, galera, as promoções, olha aí, obtenha o primeiro mês aí, 5 reais aí. E este mês aqui, se você se inscrever, vai sair tudo por 5 reais aí, tá bom? Até aqui, obtenha por 5 reais também pra PC. Então, vamos aqui assinar o Game Pass Ultimate. Vamos ver aqui a minha conta. Olha aqui, galera, Xbox Game Pass. Um mês de Ultimate aqui, você vai pagar só 5 reais, tá bom? 89% de desconto. Então, vamos aqui avançar e eu vou assinar com vocês aqui, beleza? Lembrando que o link também eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, quem tiver o Xbox, você pode fazer assinatura bacana aí por 5 reais, galera. E lembrando que eu sou assinante já faz tempo e veio novamente essa promoção de 5 reais, tá certo? Então, vamos aqui assinar com o meu cartão de crédito. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Pronto, galera. Está pedindo para mim acessar aqui, para me dar a permissão aqui no meu cartão. Tá ok, galera? Vamos aqui, a permissão aqui. Se eu estou fazendo uma compra, olha aqui, ó. Vamos acessar aqui rapidinho o cartão para autorizar, tá bom? Então, você está fazendo uma compra aqui da Microsoft. Olha aí, está constando aqui no meu aplicativo. Realmente, 5 reais aqui. Então, sim. Pronto, galera. Então, é isso aí, meus amigos. Acabei de fazer a assinatura aqui com vocês. Então, foi cobrado aqui 5 reais, tá certo? Meus amigos DJs aqui no Game Pass Ultimate. Agora, já podemos fechar aqui e eu vou subir aqui na página oficial aí da Microsoft, tá ok? Vamos vir aqui na minha conta, ver aqui a minha assinatura. Vamos aqui na minha conta da Microsoft. Beleza, meus amigos? Vamos ver aqui a minha assinatura. Olha aqui a minha assinatura. Próxima cobrança será dia 16 de janeiro, 44 e 99. Mas eu vou retirar essa cobrança recorrente, tá ok, pessoal? Então, lembre-se de você remover a cobrança recorrente. Então, vamos aqui gerenciar o Game Pass Ultimate, beleza? Aqui ó, aí você vai vir nesta opção aqui ó, desativar cobrança recorrente. Maravilha, vamos aguardar um pouquinho. Tá ok, galera? Pronto, galera. Agora que abriu a página aqui, vamos descer um pouquinho, vamos aguardar a página carregar. Pronto, carregou. Agora sim, este botão azul aqui, você clica aqui, desativar a cobrança recorrente. Pronto, galera. Vamos aguardar. Agora sim, ó, sua assinatura terminará dia 16 de 1 de 2023 e você não será cobrado novamente. Tá bom? Voltar para a assinatura. Eu não vou remover, ó, o meu cartão. Não precisa porque está aqui mostrando que está desativada a cobrança recorrente. Não tem perigo nenhum. Não vai cobrar de novo, novamente. Tá ok? Então, foi cobrado aqui, 16 de dezembro aqui ó, R$ 5,00 no cartão. Tá ok, pessoal? Então, bem bacana. Foi feito aqui a assinatura. E aí eu vou utilizar um mês aí por R$ 5,00 jogar mais de 100 jogos, mais de 200 jogos aí no Game Pass. Então, galera, eu vou deixar esse link para vocês também aí, ó. Que bacana, cheio de novidades aí, cheio de jogos novos aí. E esse mês aí eu vou brincar um pouquinho de videogame, galera. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais dicas como essa. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.